Fala galera do canal Detec, sejam todos bem-vindos Hoje você vai aprender a acabar com lentidões e travamentos no seu celular Isso mesmo né, seu celular tá com lag, tá com travamento, já deu vontade de largar ele na parede né Meu amigo, já deixa o like porque hoje eu vou te ajudar né, a resolver esse problema E deixar ele com certeza né, muito mais rápido Mas pra isso é muito importante que você já ative aí né, o sininho de notificações Porque eu tô vendo né, muita gente não tá ativando Ativa aí meu amigo, se inscreva no canal e também deixa o like nesse vídeo Porque hoje o passo a passo tá imperdível né E a gente vai conferir a partir de agora porque enrolar né Não tem como enrolar vocês né pessoal Então a gente vai mostrar aqui né, o passo a passo completo Bom, no seu smartphone você vai clicar sobre configurações Olha aqui ó, configurações E em seguida pessoal, você vai ativar isso mesmo As opções do desenvolvedor Ah Detec, eu não sei ativar isso aí não Você vai aprender agora porque eu vou te ensinar Agora, você já sabe né, ativar aí essa opção Você pula mais pra frente né, até achar aí o ponto X da questão né Então vamos ativar o modo de desenvolvedor né Você vai olhar pra baixo e procurar aqui ó Essa opção sobre o telefone E em seguida pessoal, você vai clicar sobre informações do software Clica aqui e você vai clicar várias vezes aqui nessa opção de número de compilação né Até aparecer, opa, vou colocar minha senha aqui né Ela ficou preta pra vocês aí Aqui ó, o modo de desenvolvedor foi ativado Beleza, a gente já ativou já né, as opções do desenvolvedor Ela tá aqui embaixo, olha aqui ó Opções do desenvolvedor estão ativada Então esse aqui é o ponto X da questão Pra quem já sabia Se você não sabia ativar as opções do desenvolvedor Parabéns né pessoal Agora vamos continuar aqui com o tutorial Bom, dentro das opções do desenvolvedor Você vai procurar essa opção aqui Que é a opção de rastreamento né De sistema, do sistema quer dizer né Clica aqui nela E você vai procurar, olha aqui pessoal Olha, categorias né E tem essa opção aqui ó A gente vai trabalhar com essas duas opções Porque elas são né Causador de, vamos supor, de travamentos Lentidões no seu celular e você nem sabia né Não tem como saber também não né pessoal Você tem, ativa aí um bocado de função Pra você chegar até aqui Então é complicado Bom, a primeira opção que você vai clicar Essa aqui ó, categorias Opa, categorias pessoal Você vai clicar em categorias Olha aqui E em seguida o que você vai fazer Você vai desmarcar todas essas opções aqui Que eu tô marcando aqui pra vocês ó Você vai desmarcar todas né Só desmarcando essas opções Você já vai resolver problemas aí De lentidões e travamentos no seu celular né Você pode observar aí Passar alguns dias Ou até mesmo né No mesmo dia você já vai notar A diferença né Nos travamentos e lentidões Aí você volta aqui nesse vídeo né Pra comentar Detec, deu certo, muito obrigado Detec, não deu certo Eu quero ver aí o comentário de vocês né Desativou todas essas opções Beleza Clique em ok né E agora você vai clicar aqui ó Em tamanho de buffer por CPU Clica nessa opção E tá marcada aqui pra mim A primeira opção né Será que realmente ela é boa? Tem muita gente que diz que a última opção É a opção melhor pra ser marcada né Que no caso é essa aqui Logo abaixo né Pessoal é o seguinte Eu vou deixar selecionado nessa opção E a gente vai voltar né Aqui a gente vai voltar Clicar em voltar E procurar uma opção chamada Serviços em execução Olha aqui ó Você vai rolar pra cima né E procurar essa opção Serviços em execução O que que você tem que observar aqui? Você tem que observar né Aqui ó O status da RAM Quanto é que tá livre né No meu celular tá livre em 1.3 Beleza Vou clicar aqui nos 3 pontinhos Pra gente observar também né O processo aí do cachê Do cachê tá quanto? Tá livre pra mim 759 MB né Tava variando aqui pra mim ó 757 Beleza Agora você vai voltar né E você vai procurar novamente A opção de rastreamento Do sistema Você vai procurar rastreamento do sistema Vai clicar aqui ó Em tamanho do buffer por CPU Clica aí E aqui você vai selecionar né As opções e ver Qual é a melhor pra você né Qual é a melhor pro seu celular Eu vou marcar por exemplo aqui ó Essa seguinte Essa segunda opção Deixei selecionada Essa segunda opção aqui E a gente vai voltar Lá em serviços em execução Pra gente ver se deu alguma mudada né Cadê? Serviços em execução Cliquei aqui em cima O status da RAM Pra mim tá a mesma coisa Não mudou nada né Pra falar a verdade né Cliquei aqui nos três pontinhos Exibir processos Encaixei Tá variando pessoal Olha Livre 753 MB né Tá variando né Olha aqui pessoal Olha Então pra mim né Tá bom demais Desse jeito aí né Não mudou muita coisa assim Mas já tá bom demais Tá pessoal Aí você vai ficar fazendo isso aí né Você vai ficar testando Tá pessoal Você vai lá em rastreamento do sistema E você vai testar qual é o melhor buff né Aí Olha Do buff por CPU Pro seu celular Beleza Você pode marcar aqui ó A terceira opção A última opção Aqui for melhor pra você aí né Você vai deixar selecionado Beleza Então a dica foi essa né Se vocês fazerem todo esse processo Que eu falei aqui no vídeo pra vocês Com certeza Vai dar certo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like E como eu falei pra vocês né Voltem aqui né Pra comentar Se deu certo né Se o seu celular Já ficou aí um pouco mais leve Então Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau